Opa, tudo bom, cara? Aqui é o Rafael Cruz falando, o Nerd Rico, tá? E nesse vídeo, conforme eu prometi no vídeo anterior, eu vou complementar te explicando sobre uma lei, tá? Uma lei que complementa um pouquinho o que eu falei anteriormente, você pode fazer o link, tá? E fazer isso aí, um app aí na sua vida ou no seu negócio, tá? E o que eu vou falar pra você hoje é sobre a Lei de Pareto. Já ouviu falar sobre a Lei de Pareto? Bom, se você nunca ouviu falar, a Lei de Pareto diz o seguinte, em linhas curtas, tá? Diz o seguinte, 20% das consequências advém de 80% das causas, tá? Vamos pegar um exemplo mais prático dentro do que a gente faz aqui no marketing digital, tá? Você, vamos dizer que você tem um produto, tá? E você quer chamar afiliados pra poder te ajudar a promover esse produto, beleza? O que você vai notar é o seguinte, não importa quantos afiliados você convide, aceita em trabalhar contigo pra promover uma campanha, não importa, tá? Vamos dizer que você consiga 100 afiliados, beleza? Gente pra caraca, né? Vai bombar, né? Mais ou menos. O que acontece? A Lei de Pareto, ela é precisa nisso. Você propõe uma, enfim, um trabalho, alguma coisa, tá? Você faz uma proposta, tá? De ação. O que acontece? Dessas 100 pessoas que receberam essa proposta, somente 20% dessas pessoas vão ter resultados que, no total dos seus resultados, vão corresponder a 80% de tudo que foi feito pelas 100. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se você faturou 100 mil reais na sua campanha com afiliados, você teve 100 afiliados, tá? A Lei de Pareto diz que, provavelmente, 80 mil reais gerados pelos afiliados, tá? Foram gerados por apenas 20% deles, ou seja, por apenas 20 cabeças que estão trabalhando com você. Foram os outros 80 pessoas, afiliados que estão trabalhando comigo. Também geraram resultados, tá? Mas a soma dos resultados ficou, em média, de 20% do que você faturou, ou seja, 20 mil reais. É matemática, né? Engraçado isso, né? Então, o que acontece? Se você for reparar, procura analisar, pegar esse princípio e observar coisas que acontecem ao seu redor, tá? Eleições também, você pode ver isso, né? Tem N candidatos pra prefeito, pra governador, pra presidente, enfim. Mas você pode ver que a maior parte dos votos recaem numa minoria de candidatos, né? Que são os dois, três primeiros, tá? São eles que concentram, na verdade, o maior número de votos. Então, é pareto isso aí. Então, como é que você pode aplicar isso na sua vida e linkar com o que eu falei anteriormente? No vídeo passado, anterior, eu falei sobre a questão de você focar em clientes, noqueles poucos clientes que te fazem mal, né? Se você for observar, aí também tem um pareto, tá? Porque se você tem dez clientes e dois clientes que te fazem mal, e você começa pra tentar resolver a situação, começa a focar mais tempo naqueles dois clientes, quando você se der conta, você vai estar focando 80% do seu tempo naqueles 20% de clientes que te fazem mal. O que isso quer dizer? Que os seus resultados vão ser uma porcaria. Agora, imagina se você esquece isso, tá? Você não quer acompanhar com esses clientes, tá? Você vai e você elimina a lei de pareto, que no caso seria negativa pra você nesse ponto. Você eliminou a lei de pareto, pronto. Você agora tá focando 100% do seu tempo em clientes que são, ó, show de bola, que fazem resultados pra você, tá? Às vezes aqueles 20%, só pra você poder tentar ser agradável, né? Enfim, é uma coisa que o seu irmão não tem, né? A necessidade de ser aceito, né? Você faz um esforço danado e vê aqueles caras que nem te trazem tantos resultados quanto aqueles outros te trazem. Mas você tá focado neles, né? Então, bom, isso já foi falado no vídeo anterior. Então, na lei de pareto, faça isso. Agora, vamos lá, vamos pensar agora na lei de pareto funcionando a seu favor, né? Você vai trabalhar com afiliados e vai promover. Então, você já tem ciência que 20% das pessoas que vão aceitar ser afiliados seus vão trazer uma porcaria de resultados. Se você já sabe disso, o que você vai fazer? Você vai bolar um ranking, tá? Onde você vai oferecer prêmios pra motivar essas pessoas a competir entre si. Você sabe que vai ter gente que não vai aparecer nesse ranking, tá? Pode ser que o outro apareça, né? Enfim, sempre tem uma vez uma revelação, né? Mas a tendência é que quem vai brigar por essas primeiras posições são justamente aqueles 20% que vão trazer mais resultados pra você. Então, incentiva esses caras a trabalhar mais, entendeu? Incentiva com prêmios bacanas. Um exemplo, né? Então, e a mesma coisa também de atenção. Você não vai destinar atenção pra todo mundo de forma igual, tá? Isso aí é a realidade, é o negócio. Você tem que destinar atenção pra aquelas pessoas que você sabe já historicamente que vão te trazer resultados. Entendeu? Ou até durante a campanha. Você nunca fez uma campanha de afiliados, você não sabe quem vai te ajudar bem na campanha, vai te ajudar mais. Não importa. Durante a campanha você vai começar a ver que vai ter sempre aqueles que vão começar a se despontar daquele outro grupinho. Aqueles 20% vão começar a se destacar do grupo dos 80%. Então, você vai começar a destinar mais atenção. Não é que você vai ignorar, você não vai ignorar o restante. Você simplesmente vai destinar um pouco mais atenção pra aquelas pessoas que você sabe que vão te trazer muito resultado, tá? E isso é fazer negócio, tá? Então, usa a lei de pareto a seu favor, tá? Que você vai ter um resultado muito melhor no seu negócio. Você vai se sentir melhor porque você vai estar focando nas coisas certas, nas coisas que trazem resultado, que trazem prazer. Tá certo? Essa foi a minha dica aí de hoje, tá? Então, até a próxima. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.